Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Gabriela, pra quem não me conhece, esse é o meu canal de música, né? Se vocês não me conhecem, já se inscreve aí, né? Sei, ó, eu não sou de vir aqui conversar com vocês assim, né? Geralmente eu só canto mesmo. Mas tô pensando em mudar isso, aparecer aqui um pouco mais, até pra vocês me conhecerem mesmo. Por causa disso eu vou fazer um vídeo que vocês, acho que já conhecem, que é o 50 Fatos Sobre Mim, mas no caso eu vou fazer 20. Antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no meu canal, por favor, vai me ajudar demais. Vejo meus vídeos cantando, compartilhem, deixem seu like nos vídeos, nesse vídeo aqui também, compartilhem pra todo mundo. Me sigam lá no Instagram também, vou deixar o arroba aqui embaixo e aqui na tela se eu conseguir editar, porque eu não sei mexer nisso ainda. Mas eu vou aprender. Se eu conseguir mexer, vai aparecer aqui, tá? Então, é aqui. E no TikTok também, gente, tô começando a gravar TikTok. Vai lá também me seguir, também é Gabi VVR, tá? Cheio de vídeo legal lá, tô postando todo dia, dois vídeos. É isso aí. Então, vamos pro vídeo. 20 Fatos Sobre Mim. Meu primeiro fato, meu nome, meu nome é Gabriela Veloso Vieira Ribeiro. Gabriela com dois L's, dois. Não é um. Não escrevam meu nome com um L, é dois. Entendeu? Dois L's. E não me chama de Gabriela não, pode me chamar de Gabi mesmo. Prefiro. Meu segundo fato, minha idade. Tenho 21 anos, acabei de fazer 21 aninhos. Provavelmente vocês vão estar vendo esse vídeo, já vai ter passado uma semana do meu aniversário. Mas meu aniversário é dia 13 de maio de 1999. É meu terceiro fato. Sou muito preguiçosa. Mas é muito mesmo. Assim, num nível que, tipo assim... É tipo muito mesmo. Eu gosto de dormir, se não me deixar dormir o dia inteiro, eu tô lá. Meus amigos sabem. Meu namorado... Fazer o quê, gente? Enfim, quarto fato, minha cor favorita. É vermelho. Não, gente, não é preto. Todo mundo acha que minha cor favorita é preto, porque eu só uso preto. Mas não. É vermelho, tá? Quinto fato sobre mim. É minha mania. Eu tenho uma mania, gente. Ai, que vergonha. É... Eu não... Acho que eu já contei pra algumas pessoas, não muitas pessoas, sobre isso. Mas, quando eu era pequena, eu tomava... Quando eu tomava leite com nescalça, você já deve ter tomado isso, né? Lógico. É... Eu tinha mania de tomar. Eu tinha que tomar com canudinho. E... Eu tinha que tomar e pegar uma mexinha, assim, no meu cabelo. E fazer assim. Então, eu tomava, né? E tinha que ficar assim, né? Tomando. Fazendo assim. Não sei por quê. E outra mania minha também é que eu tenho que dormir com o meu cabelo em cima da orelha. Minha orelha não pode estar, tipo, aparecendo. Ela tem que estar em cima. E eu durmo com um tapa-olho. Se esse fato... Eu tenho uma aflição muito grande de panela de metal. Você pegar a panela de metal, pegar uma... Um... Qualquer coisa de metal. Uma colher de metal. E raspar. A comida. Ai, me dá muita aflição. E também quando pega... Faca. E raspa, assim, sem querer. No prato. Ai, meu Jesus. Nossa, credo. Eu arrepio só de pensar. Nossa, é muito... Sétimo fato. Eu faço faculdade de veterinária. Eu tô no sétimo período já. Forro ano que vem. Se Deus quiser. Se essa quarentena não acabar, né? Oitava fato sobre mim. Eu tenho dois cachorros. Vou mostrar ele pra vocês. Peraí. Snow! Vem cá! Luna! A Luna, ela não vem. Geralmente, ela não vem. Vem, Snow! Oh, meu Deus! Vem cá, velho. Pessoal, eu te conheci. Vem cá. Ó. Gente, esse é meu cachorro. Oi! Dá oi. Dá oi. Vem cá. Bonitinho demais. Eu tenho uma outra na Mangou. Ele é o filho dela, no caso. No fato, eu tenho um irmão. Só um irmão. Mais velho. Insuportável, gente. Tem que ter paciência, sabe? Tô brincando. Eu amo ele. Apesar dele me irritar bastante mesmo. Ele me irrita muito. Décimo fato sobre mim. Meu sonho. Acho que já tá um pouquinho na cara qual que é o meu sonho, que é ser cantora. Logicamente. Inclusive, falando nisso, toda quarta e todo domingo vai ter vídeo aqui no canal, seis horas, de músicas. Mandem aqui sugestões nos comentários sobre músicas, pra eu ter mais ideia. Pode ser qualquer tipo de música, gente. Qualquer tipo de música. Eu tento cantar de tudo. É só aprender. Me dá um tempo que eu aprendo. E toco pra vocês aqui. Décimo primeiro fato é que eu sou chorona. Tipo, muito, gente. Eu choro por tudo. É impressionante. Quem me conhece sabe que eu choro por tudo. Tipo, tudo. Qualquer coisa. Então, eu vou falar isso aqui um pouquinho mais alto comigo que eu já começo a chorar. Vamos lá. Décimo segundo. Minha comida favorita. Gente, eu não consigo decidir. Tipo, comida favorita. Eu não consigo. Tipo, eu não tenho uma comida que eu não gosto, sabe? Eu até tinha antes, que era sushi. Mas eu comecei a gostar. Ah, e agora, tipo, o que eu mais gosto mesmo é feijoada. Eu amo feijoada. Com bastante limão, assim, ó. Farofinha. Muito bom. E bife à milanesa. Nossa. Décimo terceiro fato sobre mim. Eu já morei no Equador. Sim. Mas eu era muito pequena. Então, eu não lembro de nada. Tinha, tipo, um, dois anos de idade. Então, eu não lembro literalmente de nada. Mas, ok. Rabinho dele. É bonitinho. É. Décimo quarto. Fato sobre mim. Eu sou uma pessoa um pouquinho atlética, assim, nas músicas. Eu gosto de tudo, gente. Meu gosto musical é, assim, tudo. Eu gosto de MPB. Eu gosto de pop internacional. É o que eu mais gosto. Pop mesmo. É. Eletrônica. Pagode. Eu tô começando a gostar agora. Porque meu namorado é viciado em pagode, samba. E aí, eu tô aprendendo. Mas eu gosto, tipo, assim. Não que eu não gostasse. Mas, eu não tinha ninguém pra me mostrar essas coisas, assim. Então, eu não... Não procurava. Eu não ia atrás também dessas músicas. E agora que eu tenho alguém que me manda, aí eu comecei a gostar. Sertanejo é o único estilo de música que eu não gosto tanto. Não me julguem. É porque eu acho que é tudo um pouco igual. Não sei. Eu acho meio sem graça. Não gosto. Mas tem músicas do sertanejo que eu gosto, assim. Logicamente. Mas não... Na maioria eu não gosto, não. E funk eu gosto, mas... Mais em festas. Não tem muito, assim, pra escutar na minha playlist, não. Décimo quinto fato sobre mim. Minha série favorita é Friends. Eu amo Friends demais. É, tipo, a melhor série. Se você não assistiu, assista. Porque é, tipo, muito boa. É, décimo sexto fato sobre mim. Eu toco teclado bem mais ou menos. Se vocês já viram o vídeo meu, ou se vocês não viram, vão lá ver. Mas se vocês não viram o vídeo meu, eu toco teclado, né? Tento. Eu toco bem mais ou menos. É, tipo, pá, 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 sabe? Eu olho no Cifra Club lá e... Pego como é que é que aperta as teclas e pá. Entendeu? Décimo oitavo fato sobre mim. Meu signo é touro. Sim, sou taurina. Bem teimosa, comilona, preguiçosa, ciumenta, tudo. Sou a típica taurina. É, décimo... Décimo nono fato sobre mim é que eu tenho medo. De avião. Morro de medo de avião. Apesar de viajar, eu tenho medo. Tipo, me dá aquele friozinho na barriga toda vez antes de entrar. Ai, dá um... Não sei. Não é uma coisa que eu gosto. Não mesmo. Tenho medo de insetos. Na verdade, não é um medo de inseto. Eu tenho nojo, né? Odeio inseto. Nossa, odeio qualquer tipo de inseto. Só formiga, assim, aquelas pequenininhas. Eu aturo. E uns mosquitinhos. Agora, o de resto... Parece uma barata na minha frente pra você ver o que eu vou fazer. Sair correndo que nem é uma louca. E tenho medo de mar também. Mas é diferente. Eu fui até pra praia esse ano e... E eu entrei no mar. Fazia muito tempo que eu não entrava. Mas eu entrei e foi tranquilo. Não fiquei com medo, nem nada. Mas eu tenho um pouco de aflição de não saber o que tem ali embaixo. Não poder ver as coisas. Se eu souber, assim, que não tem nada naquela área. Que é, tipo, tranquilo de entrar. Ok. Agora, se eu entrar e poder ter um tubarão ali... Ai, não. E meu vigésimo fato e último fato... É que eu tenho duas bandas de rock. Uma... Ah, é, gente? Eu gosto de rock também. Mas não tanto. Eu gosto. Tô aprendendo a gostar agora, tá? Tenho duas bandas de rock. Uma aqui do meu prédio, com meus vizinhos. Eles são mais velhos e tudo. É muito bacana também. E... Uma outra que é com os meninos mais novos. Mais da minha idade, assim. E... Chama Newt. N-E-W-T. Newt. Vou colocar o arroba do nosso Instagram. Pra vocês seguirem a gente lá. E aí, vocês acompanham quando tiver shows. Depois que essa quarentena passar, a gente vai continuar ensaiando e vai... E tocar em vários barzinhos. E em outros lugares, se Deus quiser. Aí, vocês sigam lá, gente. Se eu souber colocar... Editar aqui, vai aparecer o arroba aqui. Se eu não souber, eu vou ficar que nem um idiota aqui. Enfim. Aí, vocês vão lá e sigam. Enfim, gente. É isso. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o seu like. Esse papo ficou um pouquinho grande, esse vídeo. Mas tudo bem. É... Não esqueçam de compartilhar esse vídeo também. Se inscrevam no meu canal, gente. Vai ter vídeo toda semana. Eu prometo. Eu prometo. Se vocês gostam de música, se vocês conhecem alguém que gosta de música, manda o meu canal aí, que eu vou gravar vários vídeos. Me mandem até sugestões pra gravar vídeos assim, aleatórios. Fazer uns challenges. Uns desafios aí aleatórios também. Eu adoro fazer essas coisas. Enfim. É isso. Me sigam lá nas redes sociais também. Instagram, TikTok. E... Não se esqueçam de ativar o sininho aqui também. pra saber quando vai ter vídeo novo. Beleza? Um beijo. Muito obrigada por ter assistido. E é isso. Beijo.